Esse dia 30 de novembro, faço então a palavra à senhora Ana Celina, para que ela nos comunique alguma informação que deva fazer. Doutora... Nós estamos ouvindo. O número 1 do extra-pauta vai ser adiado. Tem uma ata para aprovar, doutora. A senhora quer que eu submeta? Então, a ata da sessão administrativa ordinária plenária, do dia 9 de novembro, então agora é submetida a aprovação do pleno. Alguma observação? Então, está aprovada a ata. Tendo em vista que os primeiros quatro processos do pleno são de minha relatoria, eu passo então a presidência ao senhor vice-presidente judicial, desembargador, Valdir Floriano. Doutora Tânia, nós temos inscrição com sustentação oral nos três processos da pauta, no cinco, no sete e no oito. Então, vamos começar pelo processo número cinco, e aí a senhora mesmo é que preside. Pois não. O número cinco da pauta é o PJE 100-14-29-08 de 2020. O assunto é reclamação disciplinar, requerente a Corregedoria Regional do TRT da Segunda Região. Requerido, Harrison Stênio do Nascimento, juiz do trabalho substituto. Está inscrito para sustentação oral o advogado Leonardo Passafaro Júnior. O relator, desculpem, o relator é o desembargador Sérgio Pinto Martins. Pois não. O advogado dispensa o relatório? Dispenso, excelência. Tudo bem, então, com a palavra. Excelentíssimos desembargadores desse egrégio tribunal, é uma honra poder sustentar mais uma vez. Esse processo, ele estava com julgamento marcado. Essa reclamação disciplinária, ela era para ser pautada no dia nove de novembro. E foi pedido, na época, um adiamento. Ele saiu daquela sessão e entrou hoje. Eu gostaria de... É uma reclamação disciplinária acerca de atrasos de sentenças do magistrado Harrison. Eu gostaria de pontuar, a vossas excelências, algumas situações que comprovam ser o representado extremamente colaborativo para a extinção desse passivo que originou essa reclamação disciplinar. Eu gostaria de pontuar, vossas excelências, de início, que 38 processos constantes no relatório da Coordenaria Estatística que estão nessa reclamação disciplinar já foram debatidos no âmbito de outra reclamação disciplinar, de 2017. Então, 38 processos, eu peço a vossas excelências que desconsiderem como atraso de sentenças para que não se recaiam duas vezes os mesmos processos sobre o magistrado. Eu gostaria de lembrar, vossas excelências, que para ser considerado uma infração, essa infração de dever funcional deve ser caracterizado um atraso de sentença injustificado, que não é o caso. Não é o caso de estar injustificado os atrasos de sentença. Para pontuar, o magistrado representado, ele, apesar de substituto, ele atuou em três varas de grande demanda. De 2010 a 2013, ele esteve em Poá. De 2014, ele esteve na sexta bala de Guarulhos. E de 2014 a 2016, na segunda bala de Mogi. E ele sempre manteve informado a doutra corrigidoria do andamento dos planos de trabalho a que ele submeteu. Então, na defesa escrita, nós pontuamos ali diversos e-mails enviados à doutra corrigidoria, dando conta do avanço na extinção desse acervo que originou a representação contra o magistrado. São aqui, nós citamos aqui os que tem na folha 571, 573, 605, 610. São diversas. Onde ele manifestou o avanço na extinção desse acervo. Eu gostaria de apresentar, Vossa Excelência, alguns números para que Vossa Excelência entendam a colaboração e o esforço do magistrado na extinção do passivo. Em 59 dias, o juiz Relson proferiu 219 sentenças, conforme consta na defesa escrita, nas folhas 398 a 402. 59 dias, 209 sentenças. 219 sentenças proferidas. O que resultou, num e-mail também enviado à congeloria, numa diminuição de 40% no acervo dele de atraso. Eu também gostaria de pontuar a Vossa Excelência, que ele trabalhou, o magistrado trabalhou em muitos períodos, sem assistente. Então, ele, além de presidir a audiência, ele tinha que inserir pessoalmente a sentença no sistema e elaborar e redigir inúmeros de espaços. A falta do assistente acaba justificando o atraso em audiências. Comprovamos por prova testemunhal no transcorrer da instrução que foi reduzido o aprazamento das audiências iniciais de forma drástica. Aumentou-se muito o número de audiências produzidas. Foi comprovado um baixíssimo índice de embrago de declaração nas sentenças proferidas, o que demonstra o zelo na confecção dos julgados. Também foi comprovado no nosso arrasoado, na defesa escrita, o trabalho comum do magistrado à noite e nos finais de Senana, lançando as sentenças, visando diminuir ou extinguir o seu passivo. O que demonstra que ele tem sido extremamente colaborativo. Então, por fim, eu gostaria de pontuar a vossas excelências que o magistrado, ora representado, já acumula nove períodos de férias sem tirar. Porque ele tem procurado efetivamente cumprir com as suas obrigações, fazer com que as audiências sejam o mais rápido possível, até pela situação de que se as audiências se prolongam, eventualmente acaba se perdendo uma prova testemunhal ou algo do gênero que possa prejudicar a defesa do direito do reclamante, ou das partes como um todo. Então, a prioridade do magistrado tem sido antecipar as audiências, o que faz com que ele tenha um número imenso de audiências realizadas. Mas o acervo foi bem reduzido, ele tem mostrado muito colaborativo, tem efetivamente trabalhado aos finais de semana e à noite, visando extinguir e terminar com o passivo com os atrasos de sentença. Então, eu peço a vossas excelências o arquivamento da presente reclamação para que não se instaure um PAD. Agradeço a vossas excelências. Pois não, senhor corrigedor, ao voto. Senhora Presidente, eu vou fazer um resumo aqui em relação a essa postulação, no sentido de que já houve um arquivamento de um outro processo do doutor Harrison, pelos mesmos motivos, por atraso na população das sentenças. Não me parece que é justificado se falar em sentenças em atraso, ao contrário, esse prazo não é justificado. Atualmente, o juiz Harrison não está fazendo audiências, ao contrário do que foi falado, que ele está à disposição da corrigidoria para poder fazer as sentenças. Ele faz três sentenças por dia, às vezes faz duas. Então, ele não está na vara. Inicialmente, ele não queria assistente, porque ele disse que dava mais trabalho ensinar assistente, e só agora ele tem assistente, mas parece que já não está dando certo com assistente. Houve, de fato, uma redução do número de processos do juiz Harrison, mas isso, ao meu ver, se deve em relação à pandemia, como diz respeito a todos os outros, porque o juiz Harrison é o único que tem sentenças atrasadas nesse momento. Então, ele já teve um número muito maior. Atualmente, pela relação de hoje, ele tem 184 processos atrasados, com mais de 60 ou 90 dias, e nessa nossa relação aqui, o processo mais velho é do dia 28 de 4 de 2017. Há vários pedidos de providência toda hora na corrigidoria em relação ao juiz Harrison. Ele dá preferência, porque é isso que nós temos pedido, para que sejam feitos esses processos que as pessoas estão esperando. Há casos aqui de se esperar há quase três anos para se procurar a sentença. Então, em razão de tudo isso, eu voto no sentido de propor aqui a pena de censura em razão desse atraso reiterado de sentença. É o meu voto. Vamos, então, colher os votos. Embargador Valdir Florindo. Pois não, presidente. Eu estou acompanhando o senhor relator nesse momento. Eu acho que estamos com um problema no rádio aqui. Mas há uma realização de conduta, presidente, nesse caso de atraso na aploração de sentença. O magistrado até já respondeu, como disse o senhor relator, um processo disciplinar antecedente e que foi arquivado aqui na sessão do pleno foi em setembro de 2018, dia 17, inclusive. E a situação que se apura aqui é que em 4 de outubro de 2020, o magistrado contava com 229 sentenças com atraso. E sendo que 224 seriam, elas são superiores a 90 dias. Então, por essa razão, eu acompanho o senhor relator nesse momento. Embargador Nelson Nazar. Acompanho o relator. Embargadora Sônia Prince. Acompanho o relator. Desembargador Marcelo Freire. Marcelo. Desembargador Marcelo Freire. Nos deixaram o desembargador Marcelo para depois. Caiu, caiu. Embargador Fernando. Acompanho. Embargadora Rosa Sônia. Acompanho. Embargadora Maria Vitora. Acompanho o relator. Doutora Beatriz. Acompanho o relator. Doutor Wilson. Também acompanho, presidente. Doutor José Roberto Carolino. Acompanho. Doutora Cândida. Doutora Cândida. Doutor, ela não está. É a doutora Jane, a próxima. Doutora Jane. Pois não, senhora presidente. Eu convergência aos argumentos expostos pelo senhor corredor. Já a minha época à frente da corredoria, o juiz Redson tinha esses problemas de atraso. Várias vezes conversei com o Redson, não só pessoalmente na corredoria, como também fui até a vara onde ele estava lotado em correição. Conversamos de modo particular. E ele concorda com tudo, diz que vai fazer as sentenças, mas efetivamente ele não o faz. Então, a alegação de que ele é colaborativo, ela não corresponde à realidade. Porque como também adiantou o senhor corredor, ele sem fazer audiência, só fazendo sentenças, duas sentenças ao dia, três, sem dar vazão efetivamente a processos que estão aí parados desde 2017. Então, convergindo com o senhor corredor, acompanho integralmente o voto. Pois não. Doutor José Rufo. Pois não. Me parece que, pelo que está aqui no voto, ele atrasa desde 2012, ou seja, oito anos sem cumprir as obrigações mínimas de um juiz. Então, eu acompanho, sim, o voto do insígnio e corredor, porém, eu proponho aposentadoria proporcional. Pois não. Doutora Ivani Bramante. Eu acompanho o relator. Doutora Ivete Ribeiro. Também acompanho o relator. Doutora Marta Casadei Momesso. Acompanho o relator. Doutora Sônia Foster. Acompanho o corredor, Sra. Presidente. Doutora... Doutor Jomar. Eu acompanho o relator. Doutor Uzeque. Eu acompanho o relator. Doutora Maria de Lourdes Antônio. Também acompanho. Doutora Dóris. Acompanho o relator. Doutora Maria Inês Soriano. Acompanho o relator. Ah, entrou. Agora estou ouvindo todo mundo. Doutor Paulo Mota. Acompanho o relator. Doutora Lílian Gonçalves. Sra. Presidente, inicialmente eu peço desculpas pelo atraso que causei no início da sessão por questões técnicas. E eu acompanho o relator. Doutor... Manuel Ariano. Doutor... Doutor... Doutor Ariano não está. Próximo, doutor Roberto Barros. Pois não. Doutor Roberto Barros. Acompanho o relator, Sra. Presidente. Acompanho o relator. Doutor Jonas. Acompanho o relator. Doutor. Doutor Adalberto Martins. Acompanho o relator. Doutor Benedito Valentini. Acompanho o relator. Doutor Marisa Bel Cuevas. Acompanho o relator. Doutora Rosana Bono. Acompanho o relator, Sra. Presidente. Doutora Simone Louro. Acompanho o relator, Sra. Presidente. Doutora Kiong Mili. Doutora Kiong. Acompanho, Sra. Presidente. Doutor Valor Luga. Acompanho o voto apresentado pelo corredor. Doutor Donizete. Acompanho o Sra. Corredor. Doutor Antero. Acompanho o relator. Doutora Dâmia. Acompanho o relator. Doutor Orlando. Acompanho o relator. Doutor Armando. Qual o relator, Sra. Presidente? Doutor Flávio Milani. Acompanho o relator. Doutora Elza Eico. Acompanho. Doutor Mauro Vinhoto. Acompanho o relator. Doutora Margo Giacomazzi. Acompanho o relator. Doutora Elisabeth Mostar. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Doutora Sônia Mascar. Caiu a conexão. Vamos refazer. Vou deixar então para depois. Doutor Fernando Alva. Acompanho. Obrigado, Sra. Presidente. Acompanho o seu corredor. Maria Cristina Xavier. Maria Cristina Xavier. Acompanho o relator. Daniel de Paula Guimarães. Acompanho o relator. Doutor Celso Pio. Acompanho o relator. Doutora Sônia Lacerda. Acompanho o relator. Doutora Ivete Bernardes. Acompanho o relator. Então terminamos a lista aqui. Eu também acompanho o relator. Sra. Presidente. A senhora secretária ficou faltando. Doutor Marcelo Freire. E doutora... Doutora Sônia Mascar. Isso. Doutor Marcelo Freire. Tem condições. Doutor Marcelo Freire. Acompanho o relator. Doutora Sônia Mascar. Acompanho o relator. Pois não. A senhora secretária para proclamação do resultado. Bom, então por unanimidade de votos... Muito bem. Está com problema no sistema? Uma coisa de... Então por unanimidade de votos pelo prosseguimento com a abertura do PAD. E por maioria com a proposta da pena de censura. Divergindo apenas o desembargador José Rúfalo que propôs a pena de aposentadoria proporcional. Com o vencimento... Podemos apregoar o próximo. Próximo é o número 7 da pauta. É o processo pleno número 108, 86 de 2019. PJE número 100, 58, 15, 81 de 2020. O assunto é processo administrativo disciplinar em face de magistrado. Representante a Corregedoria Regional do Egrégio TRT da 2ª Região. Representada Silza Helena Belmondes Balma. Juíza do trabalho titular da 56ª Vara do Trabalho de São Paulo. Relatora desembargadora Licântia Carolina Ramage. Revisora a desembargadora Maria José Biguete Ordonho. Sustentação Oral do advogado Leonardo Passafaro Júnior. Doutor Leonardo, dispenso o relatório? Dispenso, excelência. Uma palavra, por favor. Excelentíssimos senhores desembargadores. Excelentíssima senhora relatora. Eu trago aqui a vossas excelências a análise do caso da doutora Silza. Excelentíssima senhora magistrada doutora Silza. E eu gostaria de iniciar a minha fala chamando atenção para um dado que eu considero extremamente relevante nessa apresentação. A doutora Silza, há um ano, um ano, excelências, não tem mais processo em atraso. Ela está sem nenhuma sentença atrasada desde novembro de 2019. Então, é muito importante que vossas excelências analisem o conjunto da história da excelentíssima magistrada Silza. Porque a pena que é sugerida é de aposentadoria compulsória. E ao nosso sentir, com muita humildade, é extremamente gravosa para o caso em tela. Eu vou apontar alguns números para vossas excelências que podem comprovar a tese da defesa. De início, eu quero pontuar a vossas excelências que esse PAD está identificando sentenças atrasadas a partir de março de 2018. Ocorre que muitas dessas sentenças, a partir de março de 2018, elas também estão num PAD anterior, que resultou numa penalidade de advertência, que hoje não está sequer transitada em julgado. Ela é objeto de análise no TST. Então, muitas das sentenças que compuseram a abertura desse PAD já estavam de 2018, que já resultou numa pena de advertência. Então, ela não pode ser punida duas vezes pelo mesmo ativo, com muita humildade a vossas excelências. Mas o que é mais importante do que isso, nobres julgadores, é que na ocasião da defesa escrita, nessa representação, a magistrada contava apenas com 39 processos em atraso. E hoje, mais nenhum. Desde novembro de 2019, não há mais processo em atraso. Eu gostaria de pontuar a vossas excelências, que é muito importante, dada a gravidade da pena sugerida no caso em tela, que, além de nós termos, da magistrada não ter nenhum processo em atraso, desde novembro, há um ano já, o que demonstra, de maneira inequívoca, o caráter colaborativo, o esforço da magistrada em manter-se absolutamente em dia com as suas obrigações. Quero parecer que é uma prova cabal do esforço que ela vem realizando. Ainda assim, quando do início desse processado, foi pego o processo de 2018, que já nem existiam mais e são objetos de outra punição, repito, em análise no TST. Eu gostaria de pontuar a vossas excelências, para que vossas excelências entendam e avaliem a produtividade da magistrada, que, durante o plano de trabalho que a magistrada elaborou com a doutra congedoria, houve, foram proferidas 534 sentenças, o que mostra o caráter, o esforço e o caráter colaborativo. De 5 do 11 de 18 a 4 do 12 de 18, foram realizadas mais de 500 audiências, sendo proferidas 184 sentenças. Com relação ao servo antigo, que deu origem ao outro PAD, na época eram 515 feitos em atraso. Então, o número, a produtividade da magistrada, nesse momento, foi extremamente importante. Quando o ofício GC 319, datado de 10 de 1 de 19, ele foi enviado, remanesciam três processos apenas, com sentença a proferir. E eu repiso a análise de vossas excelências, desde novembro de 2019, há um ano já, a magistrada não tem nenhum processo em atraso. Por isso que eu quero pontuar, a vossas excelências, que a sugestão de apená-la com aposentadoria compulsória ou disponibilidade com vencimentos proporcionais é extremamente gravoso. No caso, em tela, com muita humildade, deve-se aplicar a situações muito diversas da atual. Eu repiso a vossas excelências. Além de estar totalmente com o seu acervo zerado, a primeira penalidade, ainda não transitou em julgado, ela está no TST com recurso. E se acatado o recurso, ela volta à primariedade. Então, uma pena de aposentadoria compulsória é extremamente, extremamente pesada. Ainda, ainda que se opte pela censura, o que, com muita humildade, muito respeito a vossas excelências, também seria demasiado, em razão dela não ter mais nenhum processo em atraso, essa censura também poderá ser extremamente gravosa caso seja acatado o nosso recurso do TST da primeira condenação. Então, o que eu venho pedir a vossas excelências que analisem a totalidade do caso, no sentido de que a doutora Silva, extremamente colaborativa, não tem mais sentença em atraso a um ano, o que justificaria o arquivamento do presente processado, ou, caso vossas excelências ainda optem por uma pena, que essa pena não seja de aposentadoria compulsória, hipótese alguma, porque é gravosa demais pelo que dos autos consta, e que o processo seja suspenso, é o meu pedido, com muito respeito, até que o resultado do TST saia, porque se vossas excelências optarem pela censura e lá a condenação for cancelada, ela volta à primariedade. Então, até a censura é extremamente pesada, no caso em tela, principalmente em função do status quo da magistrada, que, repito, não tem mais processo em atraso a um ano. Então, eu venho pedir a vossas excelências que não apenem a magistrada, diante do quadro que eu trago a análise de vossas excelências. Agradeço a oportunidade. Senhor presidente, Sérgio, eu queria pedir a palavra. Pois não? Sérgio, eu queria pedir a palavra à senhora. Pois não, senhor presidente. Senhor corredor. É, só para destacar, aqui tem colegas perguntando, a doutora Sils, ela tem 17 processos em atraso, o mais velho do dia 12 do 11 de 2020, mas não é um atraso de mais de 60 dias, nem mais de 90 dias. É só isso que eu queria esclarecer. Pois não, então, ao voto, senhor corredor. Doutora Alicante, a relatora. Ah, sim. Doutora Alicante, por favor. Por favor. Seu microfone está desligado, doutora Alicante. Desculpa. Sra. Presidente, eu vou pedir permissão, falei um resumo do voto. Pois não. Tá. Em relação às preliminares, o limite do processo administrativo disciplinar se deu que a partir de 19 de 3 de 2018 começaram os atrasos das sentenças superiores a 60, 90 dias. Alega que os atrasos anteriores a 19 de 3 de 2018 foram examinados no processo administrativo 000493 de 2017, culminando com a aplicação da pena de advertência, que, como disse o doutor, ainda está em trâmite no TST. O relatório emitido pela Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores do nosso tribunal, referente à situação da meritíssima juíza em 17 de 3 de 2019, revela a existência de 243 processos aguardando a prolação de sentença com atrasos superior a 60, 90 dias. Ao examinar os relatórios emitidos pela Coordenadoria e anexados aos autos, constaram-se as seguintes situações do acervo de processo da magistrada aguardando prolação de sentença com atrasos superiores a 60, 90 dias, que se formou a partir de 19 de 3 de 2018. Em 17 de 3 de 2019, existiam 207 processos com atraso superior a 60 dias, dos quais 158 estavam com atraso superior a 90 dias. Embora o relatório estatístico apontasse um total de 243 processos aguardando prolação de sentença com atraso superior a 60, 90 dias, da magistrada em 17 de 3 de 2019, eu verifico que 207 pendências se referem àquelas geradas a partir de 19 de 3 de 2018 para envasar este procedimento. Sublinho que a representada não indicou sequer um argumento capaz de firmar a conclusão posta na manifestação da Corregedoria. em relação ao PIS e INVE, a abertura deste processo disciplinar teve origem em cobrança constante no ofício da Corregedoria número 294 de 2014 do dia 9 do 10 de 2014. aduça magistrada que boa parte do acervo de processos aguardando o julgamento foi cobrado em publicidade e que o correto seria a criação de um novo ofício datado de 2019 destinado à cobrança do prazo para a prolação das sentenças. Alega ainda que a abertura da reclamação em 25 do 3 de 2019 não possibilitou a juntada de defesa prévia sendo que a última vez que foi instada a prestar informações a respeito do atraso de sentenças ocorreu em 23 do 1 de 2019. Afirma que há dupla punição. O procedimento de cobrança teve início e 9 do 10 de 2014. A partir da certificação da existência de acervo com 91 processos sem prolação de sentença em desacordo com o limite temporal de 50 dias previsto na recomendação número 1 de 2003 do CGJT. À época a então corrigedora doutora Beatriz Lima expediu o ofício da corrigedoria número 294 de 2014 determinando a apresentação de plano de trabalho com o objetivo de liquidar o acúmulo de processos. Cada um dos processos disciplinares teve seu objeto delimitado. A reclamação disciplinar 0000493 de 2017 foi instaurada em 5 do 9 de 2017 pela então corrigedora doutora doutora Jane Transotto que concluiu pela impossibilidade da eliminação do passivo existente sem geração de novo acervo até a data limite de 19 de 3 de 2018. A despeito do primeiro plano de trabalho que é como termo final 19 de 12 de 2014 novos planos de trabalho foram acolhidos para que as pendências fossem solucionadas todos estes planos descumpridos. A partir de 19 do 3 de 2018 novo acervo de processo aguardando promoção de sentença com prazo superior a 60 dias foi formado gerando nova constatação de desrespeito do prazo. Assim os processos administrativos investigam atrasos em períodos distintos. Foi observado detalhadamente o procedimento da resolução previsto na resolução 135 do CNJ. Passando a análise numérica o primeiro argumento se refere à ausência de transgressão disciplinar. Os fatos divulgados ocorridos entre 2013 e 2017 são anteriores ao período objeto de investigação neste processo não servindo como fundamento para justificar o atraso comprimado pela corrigedoria. Destaco que todos os acontecimentos anteriores a março de 2018 considerados relevantes para justificar o atraso da aprovação deveriam ser objeto das manifestações da representada naquele processo. No que tange ao período posterior a março de 2018 enumera a magistrada que a 56ª vara do trabalho conta com quase 7 mil processos com 56 barra 60 audiências por semana o que implica em julgar de 15 a 20 processos na semana dificultando o cumprimento da meta que estabeleceu no acordo. Ressalta que é a complexidade de vários processos entre outros fatores entre outros fatores incluindo férias de funcionário. A situação descrita pela magistrada é usual nas outras áreas do trabalho da nossa região. Seus argumentos os quais explicito de forma detalhada no voto já distribuído aos senhores desembargadores não justificam o atraso da prestação jurisdicional. Ademais quem apresentou o plano de trabalho como descumprimento foi a própria magistrada. Com relação ao argumento de que não existe atraso injustificado no qual volta a reiterar o volume de trabalho e suas condições físicas pessoais como se observa do documento de abertura da reclamação disciplinar contrariamente aos argumentos os fatos relatados sinalizam a infração no artigo 35 inciso 2 da lei orgânica da magistratura nacional. Os atrasos foram efetivamente comprovados e a análise do caso concreto permite perceber que a demora só pode ser atribuída ao comportamento da juíza representada. Recebe a mesma quantidade de processo que os demais da mesma região e cabia no momento em que elaborou o seu plano traçar metas que realmente pretendesse e pudesse cumprir. Diversas renovações dos planos de trabalho foram concedidas na vantagem ativa de adequar o volume. Então, há nos autos nenhum relatório de junta médica atestando qualquer redução da capacidade laboral. Ademais, quando houve a capacidade plena, ela obteve licenças médicas e as gozou. Após a abertura da reclamação disciplinar, atuou a magistrada em regularizar o acerto. Tal conduta resultou na ausência de sentenças a proferir com atraso de 60 a 90 dias em 2 de 12 de 2019, como demonstra o relatório da coordenadoria de estatística e gestão. Apesar disso, não se pode desconsiderar a distribuída magistrada conforme informado nos autos, mesmo depois de instaurado o processo disciplinar 000493 de 2017. Nesse sentido, friso que em 19 de 3 de 2018 existiam 27 processos com atraso superior a 60 dias. Mais um ano depois, em 17 de 3 de 2019, a quantidade aumentou de forma extraordinária, gerando um acervo de 207 processos na mesma situação. Por essa razão, o controle de acervos será utilizado como critério de indicação da pena que passo a analisar. No que concerne ao caso em exame, aplicam-se os artigos 42, inciso 2 e 44 da Lei Orgânica da Magistratura e o artigo 4º da Resolução 135 do CNJ transcritos no voto. Considerando o não afastamento cautelar da representada pelo Tribunal Pleno quando da abertura do processo administrativo, o que reduz a gravidade da coluta, considerando ainda a ação da representada em estímulo acervo de processos aguardando pela ação de sentença com prazo superior a 60 dias e a infração disciplinar anterior que ainda apende de julgamento definitivo em relação à pena de advertência, entendo que deve ser punida com a pena de censura. É essa indicação de voto, senhora presidente. Pois não, vamos colher os votos. Doutora Maria José. Eu estou acompanhando integralmente a relatora e acrescento que esses atragos ocorrem de forma muito mais e que o fato de no momento só haver 17 processos é porque tivemos um ano ativo porque as pessoas não fizeram audiências quase ficando fechadas e o volume diminuiu muito. Então, por essa razão, eu acompanho a proposta de voto realmente da doutora Sônia Mascaro doutora Sônia Mascaro Sônia. Ele está dando contato, doutora para prosseguir e depois voltamos. Doutor Fernando Álvaro. Pois não, eu estou acompanhando a relatora. Doutora Maria Cristina Xavier. Pois não, senhora presidente, estou acompanhando a relatora. Doutor Daniel. Estou acompanhando a relatora. Doutor Celso Pio. Estou acompanhando a relatora. Daniel Alcerda. Doutor Inverte Bernardo. Acompanhe a relatora. Doutor Valdir Florins. Senhor presidente, ele que ouviu a mandala escada já respondeu. processo disciplinário antecedente com a aplicação da pena de advertência. Esse novo processo apura a conduta quanto ao passivo novamente surgido em nome da magistrada a partir de 9 de março de 2018. Motivo porque não dá para se falar em bis em irem. E no mais, o fato desse acervo estar atualmente liquidado não afasta a constatação de que mesmo após aplicação da pena de advertência a magistrada deixou novamente acumular sentenças sem julgamento que chegou a 37 processos nessa situação. Então eu acompanho a conclusão da relatora inclusive contra a pena de aplicação da censura que ela sugere. Doutor Sérgio Pinto Martins Estou acompanhando a relatora. Doutor Nelson Nazar Acompanho a relatora. Doutora Sônia Prince Franzini Acompanho a relatora. Doutor Marcelo Freire Acompanho a relatora. Doutor Fernando Sampaio Acompanho Doutora Rosa Acompanho a relatora. Doutora Mariângela Acompanho a relatora. Doutora Beatriz Pois não senhora presidente com a devida vênia ao voto da ilustre relatora eu vou divergir inúmeros processos da mesmo teor relacionados a atraso de magistrados diante da constatação no dia da sessão de que o magistrado estava zerado foram arquivados por esse pleno. Então essa é a minha primeira objeção. A segunda questão é que há uma pendência de um recurso em relação à punição anterior. Então a minha proposta é que esse processo seja suspenso até que seja julgado o recurso apresentado da decisão anterior. Vencida eu diviso para determinar o arquivamento seguindo a orientação dos processos anteriores do pleno de que quando o magistrado consegue zerar o arquivo ou o acervo o processo deva ser arquivado. É como o voto. Pois não. Wilson Fernandes. Pois não, presidente. Eu ia acompanhar a relatora mas ouvindo a ponderação da desembargadora Beatriz penso que também deveríamos suspender a apresentação desse processo até que seja decidida em caráter definitivo aquela decisão naquele processo anterior. Pois não. Doutor José Roberto Garolino. Eu vou para a relatora. doutora Jane acompanha a relatora senhora presidente. Doutor José Rúfalo. Pois não. A representada desde 2014 vem atrasando as sentenças. Isso não bastasse. Nós estamos julgando a situação ocorrida quando da abertura deste PAD. Não o que hoje se apresenta. Aliás, acho que até por causa desse PAD e do anterior. Um não está ligado ao outro. E eu concordo com o excelente voto da relatora salvo quanto a pena. Eu também aposentadoria voto por aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. Pois não. Doutora Ivani. Eu voto com a relatora. Doutora Ivete. Com a relatora também. Doutora Marta. Com a relatora. Doutora Sônia Foster. Com a relatora, senhora presidente. Doutora João Márcio. Doutor João Márcio. Desculpa, excelência. Eu estava desativado só. Acompanhe a relatora. Pois não. Doutor Uzeque. Doutor Uzeque. Agora acho que ligou o microfone. Peço desculpas. Eu volto pela suspensão do processo. Nos termos da doutora Beatriz. Doutora Maria de Loura. Eu acompanho a relatora, senhora presidente. Doutora Dóris. Com a relatora. Doutora Maria de Loura. Pela suspensão, senhora presidente. Doutor Paulo Mota. Senhora presidente, com a divergência, da doutora Beatriz. Doutor Roberto Barros. A presença, eu peço licença para acompanhar a divergência da desembargadora Beatriz no espaço. Doutor Jonas. Senhora presidente, perdão. Pois não. Ah, senhora Lília. Eu acompanho a relatora. Doutor Jonas. Doutor Jonas. Som Jonas. Doutor Jonas. O som está desligado, Jonas. Senhora presidente, de acordo com outros lugares, de acordo com outros lugares, em que se equivocou quando o estado está com os processos funcionados, sempre o está ruim. Nós não estamos ouvindo, doutor Jonas, só cortado o som. O presidente, acompanho a diretriz da doutora Beatriz. doutor Jonas. Senhora presidente, está ouvindo? Sim. Eu acompanho a divergência da doutora Beatriz. Suspento e convencido, eu julgo procedente. Pois não, doutor Adalberto. senhora presidente, como bem lembrado pela desbargadora Beatriz, são vários os precedentes deste nosso plenário, em que ao tempo do julgamento do PAD, o colega já estava sem os atrasos e o colega foi julgado improcedente. No caso da juíza Silza, essa ausência de atrasos já data prazo superior a um ano. Então, não existe uma relação direta com o evento da pandemia de Covid-19. Desde novembro de 2019, ela vem conseguindo administrar a sua sentença, seus processos, sem acometer nenhum outro atraso. De maneira que eu julgo improcedente. Doutora Maria Isabel. Doutor Benedito Valentim. Proponho a senhora relatora. Doutora Maria Isabel. Eu acompanho a divergência da doutora Beatriz. Doutora Rosana Bona. Com a relatoria, senhora presidente. Doutora Simone Louro. Doutora Simone Louro. Doutora Simone Louro. Eu acompanho a relatora, senhora presidente. Doutora Kiong. Senhora presidente, eu acompanho a divergência do desembargador Adalberto e, sendo vencida, eu voto pelo sobrestamento do fórum da divergência da desembargadora Beatriz. Pois não. Doutor Álvaro Nuga. Eu voto pela improcedência do procedimento disciplinar. Doutor Doutora Beatriz. Doutor Antero. Eu voto com a senhora relatora, senhora presidente. Doutora Dâmia. Pois não, eu voto com a relatora. Doutor Orlando. Senhora presidente, forda saber que o passivo que a magistrada Cilsa tinha já teria sido superado com as correspondentes sentenças. Mas, doutra parte, doutra banda, é desalentador observarmos que essa providência de trabalhar, de fazer aquilo que a gente se propôs, que nós nos propusemos quando ingressamos na magistratura, só aconteça depois da instauração de um procedimento administrativo. Como bem mencionou o desembargador Rúfulo, e essa foi a linha de raciocínio que adotei quando fui relator de um processo de igual já esse, as normativas que disciplinam o estudo da matéria falam de um período fechado de comportamento e aqui eu tomo a liberdade de dizer que é desidioso porque não tem justificativa, é aquele período que importa, não adianta depois do procedimento tomar o investigado, o requerido, vir a providenciar aquele passivo, se assim fez, é porque poderia ter feito no tempo e modo, e porque não fez, eu acompanho integralmente o bem elaborado voto da senhora relatora. Doutor Flávio Vilani. Doutor Armando primeiro, pernil. Doutor Armando, por favor. Pois não, eu acompanho integralmente o voto da relatora e espero que daqui por diante o pleno mantenha esse novo posicionamento que passa a vigorar a partir de agora, se realmente vingar esse posicionamento, até porque anteriormente nós tínhamos um outro posicionamento. Acredito que a partir de agora há uma inclinação para que se estabeleça esse novo posicionamento. Eu voto com a relatora. Flávio Vilani. Com a relatora. Doutora Elza. Com a divergência da desembargadora Beatriz. Mauro Vinhoto. Eu voto com a relatora. Doutora Margot. Eu voto pela improcedência diante como já foi dito de ter em outros casos quando o juiz zerou seu passivo já termos votado dessa forma. Então vou manter nesta linha. Doutora Elisabeth Mostar. acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. A senhora secretária para a proclamação do resultado. Presidente, presidente, uma observação só. Desembargador Wilson. Eu havia votado pela suspensão por entender que primeiro deveríamos aguardar o resultado do primeiro processo para saber que penalidade aplicar nesse. Como fui vencido com relação a essa questão preliminar, então eu voto acompanhando a relatora. Senhora presidente Antero. Pois não, Antero. Eu poderia fazer duas observações, uma de ordem técnica, talvez a vossa excelência pudesse orientar o pessoal da polvo, às vezes os colegas acabam esquecendo os microfones abertos e isso faz um ruído muito desgastante durante a sessão. Talvez o pessoal da técnica pudesse ir fechando os microfones de quem não está votando. E essa situação eu ia também dizer do desembargador Wilson, eu não anotei os nomes, mas me parece que tiveram mais dois ou três colegas que também votaram só pela suspensão e depois no mérito não fizeram votos se vencidos na suspensão e aí a senhora secretária talvez tenha a indicação dos nomes para colher o voto de mérito. Era a minha sugestão, senhora presidente. Pois não, senhora secretária, os votos estão vencidos. Senhora presidente, a Sônia eu não votei ainda nesse caso. Quem? A Sônia Massaro eu não votei ainda. Pois não, eu chamei, pode proferir o voto. Eu estou acompanhando a relatora. Pois é. Então, eu ia justamente perguntar a respeito dos que votaram pela suspensão porque a doutora Beatriz disse que se vencida votava pelo arquivamento. O doutor Wilson a princípio disse que ia acompanhar a relatora mas que também votava pela suspensão. Agora, os demais eu não sei. por exemplo, doutor Uzeck votou só pela suspensão mas não votou no mérito se vencido. Doutor Uzeck pois não, eu se vencido na suspensão provavelmente serei, eu voto pelo arquivamento. Pelo arquivamento. Doutora Maria Inês Ressoriano. Da mesma forma, eu voto pelo arquivamento. Doutor Paulo Mota. Senhora Presidente, eu votei conforme a doutora Beatriz e já enfrentou a segunda hipótese. Então, sendo vencido eu voto pelo arquivamento. Doutor Roberto Barros também. É a mesma situação também pelo arquivamento e vencido na suspensão. Doutora Maria Isabel. Também igualmente pelo arquivamento. Doutor Donizete. Pelo arquivamento também. Doutora Elza. Pelo arquivamento. Ok. Então, um instantinho só que eu vou fazer a contagem. Pois não. É uma Posso dar o resultado, doutora Tânia? Pois não. Olha, então no total foram 12 votos pela preliminar de suspensão que então ficou rejeitada, 39 votos incluindo da relatora pela aplicação da pena de censura, mas que não atinge o quórum necessário que seriam 47 votos e 13 votos pelo arquivamento. Então, embora a maioria dos votos tenha sido pela aplicação da pena de censura, desculpe, eu esqueci também tem mais um voto pela aposentadoria compulsória, que é o voto do doutor Rúfalo. Então, no total foram 40 votos pela aplicação da pena, porém o quórum hoje é de 47, então não dá para aplicar a pena, então. Pois não, então deixa-se de aplicar a pena em função do atendimento do quórum. Respeito do resultado, por maioria, ser pelo processamento. Exatamente. Vamos ao próximo. Doutora, eu vou apregoar e acho que daria para um minuto ou não, porque nós estamos com um problema aqui no plenário, nós vamos precisar mexer no som, será que poderia aguardar um minutinho, eles vão trocar um cabo? Nós não estamos conseguindo acompanhar toda a votação aqui no plenário. Só um minuto. Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Gente, o mundo está desab... Nós temos uma inscrição também para sustentação oral no processo número 8 do pleno, que são embargos de declaração. Posso apregoar esse, doutora Tânia? Pode. Sumiu tudo aqui, gente. Acorde. Bom. É o processo pleno número 722-28 de 2018, PJE número 100-58-20-06. Assunto, processo administrativo disciplinar em face de magistrado. Representante, OPTR 2 Empreendimentos Limitada. Representado, netíssimo juiz titular da segunda vara do trabalho de São Paulo, doutor Lúcio Pereira de Souza. A relatora é a desembargadora Suzete Mendes Barbosa de Azevedo. O redator designado é o desembargador Flávio Vilani Macedo. Esse processo está voltando para julgamento de embargos de declaração. É esse que parece que é a inscrição do doutor Lúcio Pereira. É uma inscrição do doutor Leonardo Passafaro para sustentação oral. Sim, excelente. Pois não. Senhora Presidente, pela ordem, é Flávio? Pois não. Senhora Presidente, só uma questão de ordem, veja, com todo respeito. Eu não sei se quer pelo CPC, quer pelo nosso regimento interno, seja possível a sustentação oral em casos de embargos declaratórios, com todo respeito, apenas uma questão de ordem que eu levanto à Vossa Excelência. Incluindo, obviamente, a sua deliberação. O regimento interno veda. E o CPT também, né, Antero? Ocorre que havia no processo um discurso. Mas a hipótese é, efetivamente, de não cabimento de sustentação oral. Então, eu peço ao relator que, por favor, vá ao voto. Pois não, senhora Presidente. A pretexto de omissão e contradição, pretende o embargante discutir a quantificação dos e valporam para a formação na maioria do pleno, sustentando ainda que não se poderia computar os votos dos desembargadores que votaram após seus respectivos cônsulis, na sessão que julgou o processo administrativo. Veja, eu entendo que essas hipóteses não se enquadram naquelas entrevistas para embargos declaratórios. Todavia, eu teço alguns esclarecimentos conforme consta do voto que eu já enviei para Vossas Excelências. Então, ao final, eu estou rejeitando os embargos declaratórios. Comissão, pergunto se existe alguma divergência. Não existe aqui, Álvaro Noga, divergência, Excelência. Mas eu quero que consigne que eu continue me dando por suspeito no processo. Comissão. Então, senhora Presidente, eu te abroberto. Senhora Presidente, tem a roda. Quem está falando? Adalberto. Pois não. Senhora Presidente, eu não me considero impedido nesse caso específico, mas em fina da matéria que está sendo aviantada nos embargos de declaração, eu me declaro suspeito com motivo de foro íntimo, apenas em relação aos embargos de declaração. Pois não. Senhora Presidente, tem a palavra? Marcou. Pois não, então marcou. Sim, da mesma forma, eu também não me declaro impedida, não estou impedida no processo, mas como o meu nome do desembargador Adalberto foi mencionado também, nos EDs, eu declaro a minha suspeição por motivo do foro íntimo. Senhora Secretária, a proclamação. Então, por unanimidade de votos, foram rejeitados os embargos nos termos de voto do excelentíssimo senhor desembargador, relator dos embargos e redator designado desse processo. deu-se por suspeito o excelentíssimo desembargador Álvaro Noga e deram-se por impedidos, apenas para o julgamento dos embargos, os desembargadores Adalberto Martins e Marconja Paz Martins. Uma correção, por favor. Não é impedimento, é suspeição por motivo do foro íntimo. No meu caso também. Sim. Fiz a correção. Pois não, vamos ao próximo. Bom, doutora, não tem mais sustentação. A senhora prefere que a gente pegue pela ordem da pauta ou que... Pela ordem da pauta. Pela ordem da pauta? Pela presidência ao doutor Valdir Florindo, tendo em vista que se trata dos próximos quatro meses, quatro processos, eu sou relator. Pois não. Então é o PROA de número 84, 509 de 2020. Assunto, concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da primeira vara do trabalho de Jandira. vaga decorrente da promoção da excelentíssima senhora juíza Ivete Bernardes Vieira de Souza, a desembargadora deste tribunal. Ok. Eu passo a palavra à nossa desembargadora, a vice-presidente administrativa, que é a relatora deste caso. Qual a palavra, então? Pois não, senhor presidente. Até adiantando, os quatro processos tratam da mesma matéria e estão nas mesmas condições. Todos os inscritos foram considerados habilitados, razão pela qual foi indicado para a remoção, a promoção, a remoção, o juiz mais antigo. Então, no número um, fica indicado o doutor Rogério Moreno de Oliveira. Ok, a sua excelência sugere julgar os quatro ou vamos aqui neste um que foi apregoado? Acho que podemos julgar os quatro. Se não houver nenhuma objeção do plenário, nós estamos aqui, na verdade, tratando de remoção e considerando sempre o mais antigo, entre os inscritos. De modo que podemos considerar o dois, três e o quatro da pauta. Eu indago, senhoras e desbagadoras, senhoras e desbagadoras, se nós temos alguma objeção, se há alguma divergência aqui em relação aos votos aqui desses processos, um, dois, três e quatro, apresentado pela relatoria da esbagadoratânia. Sem objeção. Ok, podemos considerar julgado, então, de acordo com o voto da relatoria judicial. Ok, então. Muito bem. Votados, então, senhora secretária, número um, dois, três e quatro, por unanimidade. Se quiser anunciar novamente, por favor. Estão votados por unanimidade. No processo um, deferida a remoção do excelentíssimo senhor juiz Rogério Moreira de Oliveira. No dois, da pauta, deferida a remoção do excelentíssimo senhor juiz Rui César Públio Correia. No três, deferida a remoção da excelentíssima senhora juíza Cristiane Serpa Panzan. E no quatro, deferida a remoção da excelentíssima senhora juíza Lígia do Carmo Motta Schmidt. Todos eles por unanimidade. Tá bem. Seguindo a pauta, então, eu posso passar a palavra à esbagadora Tânia Rui César para a sequência. Pois não. Senhora secretária, pregoamos o próximo. O número cinco já foi julgado, então, o número seis. É o processo TRTMA, número 74, 14 de 2019, transformado no PJE número 100, 58, 97, 15 de 2020. O assunto é reclamação disciplinar, representante, Corregedoria Regional do Trabalho da Segunda Região, representado Lúcio Pereira de Souza, meritíssimo juiz titular da Segunda Vara do Trabalho de São Paulo. Pois não. Senhor Corregedor. Senhora Presidente, esse caso aqui, do doutor Lúcio, é semelhante ao anterior, que foi julgado agora há pouco, em caso de saldo de animais de declaração, pelo doutor Flávio. Então, é aproximadamente a mesma coisa, é o valor do imóvel que foi vendido por um valor inferior à avaliação, questão de adiantamento, sem requerimento de honorários policiais e demais condições que estão aí no voto. Para não ser cansativo, estou propondo a pena de censura nesse caso aqui, em razão de que existe já o outro processo e de que o outro ainda não tem o trânsito injulgado. É o meu voto. Pois não. Alguma divergência? Álvaro, presente. Mais alguém ali, doutor Álvaro? Eu tenho, senhora Presidente. Vamos colher o senhor. Pois não. Eu analisei esse processo, novamente, e eu peço vênia ao desembargador, ao regedor, mas entendo que não se trata de motivos para abertura de processo administrativo disciplinário. Eu não consigo deslumbrar nesse processo qualquer indício de má fé ou de obtenção de vantagem indevida por parte do magistrado Lúcio ou do corretor que foi nomeado para essa alienação por iniciativa particular. A conduta processual do magistrado, eu acho que ela tem que se manter no âmbito do processo de execução. Decorreram mesmo de eventual atuação jurisdicional em erro, injudicando ou em procedendo. Então, eu não consigo vislumbrar que, por conta desses erros de decisão, que for erro injudicando ou em procedendo, o colega Lúcio ou o corretor, eles tenham obtido vantagens ou têm uma fé nos atos que ocorreram no processo. E esses eventuais erros que ocorreram, eu entendo que são erros procedimentais e que devem ser resolvidos dentro do processo e não através de processo administrativo disciplinar. No dia a dia, nós nos deparamos com vários erros dessa forma, onde ou até por convicção do juiz ou por erro realmente da vara, por muito trabalho, quantos casos não acontecem que nós vemos que as citações são obrigatórias e não foram feitas. E a mesma coisa que ocorreu nesse processo, as regras processuais, elas não têm um fim em si mesmo. Então, não há nulidade a ser declarada sem um efetivo prejuízo, que, aliás, deve ser aferido nos autos de execução. A proposta do comprador, ela foi anterior à manifestação das partes. Processualmente falando, depois de determinada alienação por iniciativa particular, não há que se falar de abertura de prazo para se tentar antes a adjudicação. A adjudicação pode ser pleiteada em momento oportuno. Se não for requerida, cabe alienação por iniciativa particular, porquanto a determinação de ofício pelo juiz também seja discutida juridicamente. Todos esses caminhos, porém, são de discussão jurídica, nada tendo a ver com disciplina judicial. Porque, eu volto a dizer, eu não consegui vislumbrar na fé, nesse caso, nem qualquer vantagem, vantagem ilícita ou qualquer vantagem por parte do nosso colega Lúcio ou desse corretor. Esse Instituto da Alienação Particular, ela é prevista no CPC. Tudo bem, ela ainda, ela não tem previsão nas normas da corrigedoria, mas eu até alguns anos atrás, eu já disse isso no pleno, as normas da corrigedoria, salvo o melhor juízo, elas devem ser atualizadas. Elas estão defasadas em relação às alterações. E esse Instituto, ele existe. Então, o fato do juiz ter aplicado um instituto que ainda não tem previsão das normas da corrigedoria, porque as normas da corrigedoria estão defasadas, por si só, não é motivo para um processo administrativo disciplinar contra ele. Há erros, há sim, há erros injudicando e improcedendo, que devem ser resolvidos dentro do processo e não em processo disciplinar. Então, mais uma vez, eu peço vênia ao desembargador corrigedor e, diante do exposto, eu voto pela não abertura do processo administrativo disciplinar. Mais alguém tem divergência? Senhora Presidente, Adalberto? Pois não? Eu quero me declarar suspeita por motivo de foro íntimo. Pois não? Mais alguém? Senhora Presidente, eu arrogo essa palavra. Pois não? Nesse caso, também me declaro suspeita por motivo de foro íntimo. Pois não? Senhora Presidente, José Rupo, Daniel. Pois não, Dr. Rupo. Eu acompanho integralmente o digno relator apenas quanto à proposição da pena. Eu voto por aposentadoria compulsória. Obrigado. Mais alguém? Senhora Presidente, Adalberto, fala. Sim, Adalberto, eu quero dizer que eu estou acompanhando a divergência da desembargadora Elisabeth Mastardi e o Diluvenia para adotar os mesmos fundamentos que ela adotou. Eu divirjo no sentido. Pois não. Mais alguém? Pois não, Senhora Presidente, eu usei aqui. Pois não. Eu voto nos mesmos termos da desembargadora Elisabeth. Mais alguém? Então, Senhora Secretária, para a proclamação do resultado. Doutora Tânia, eu não consegui pegar o voto do Dr. Noga. Aqui. Dr. Noga, por favor. Eu me dou por suspeito nesse processo. O que tem? Doutora Tânia está pedindo a palavra. Isso. Sônia, ela serve. Doutora Tânia. Eu acho que ela está com um problema na comunicação, mas ela está pedindo a palavra. O microfone está desligado, doutora Tânia. Pois não, pode falar. Gente, eu voto com a minha agência apresentada pela senhora da Elisabeth Moussard. Volta como a doutora Elisabeth Moussard, é isso? Exatamente. Tá bom. Tudo bem, Senhora Secretária. Só um minutinho, doutora. Os demais todos acompanham, então. Sim. É isso. Bom, então são 46 votos pela pena de censura. Um, dois, três, quatro votos pelo arquivamento e três suspeições. É isso? Isso. Bom, então 46... Não, o doutor Ruflo votou pela aposentadoria compulsória. Sim, sim. Mas estou incluindo o doutor Ruflo também nesses discos. Ah, tá certo. 46. Eu excluí os que não acompanharam, na verdade. Excluí os arquivamentos e os três que se deram por suspeitos. Então, no total, nós tivemos 46 votos pela aplicação de pena. de censura, na verdade, pela abertura do PAD, né? Com a proposta de aplicação de pena de censura e uma divergência em relação à aplicação da pena. Como o quórum é 47, eu acredito que, então, por não se ter atingido o quórum, o processo será arquivado. Pois não. É isso. É isso. Senhora Presidente, fiquei com uma dúvida, por gentileza, inteira. Pois não, pode falar. É, só fiquei com uma dúvida. O voto do doutor Ruflo, pela abertura, já está nos 46 ou é 46 mais 1? Se for 46 mais 1, dá 47. Ele está computado. Na verdade, como eu não registrei voto por voto, eu excluí os que votaram pelo arquivamento. Nós temos aqui presentes 53 desembargadores. Eu excluí um, dois, três, quatro que votaram pelo arquivamento e três que não votaram porque se consideraram suspeitos. Então, eu excluí, dos 53, eu excluí sete votos, o que dá um número de 46 votos, incluindo, então, o do doutor Ruflo, pela abertura. A proposta do senhor Corregedor. Estou esclarecido, senhora Presidente. Obrigado. O senhor Corregedor. A previsão do nosso regimento é nesse sentido. Acontece que, já de bastante tempo para cá, só estão concluídas as licenças... Enfim... Enfim... Estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo bem. Nós é que perdemos. Então, eu pergunto se for o caso de excluir os suspeitos, aí nós baixamos para 46. Exatamente o que deu. A previsão do nosso regimento é... Está me ouvindo, doutor Ruflo? Agora sim. Agora sim. Se o regimento interno determina a exclusão para efeito de fixação do coro dos suspeitos, assim nós vamos proceder, em respeito ao nosso regimento, que não foi alterado. Portanto, então, acompanhe... 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 Amém. Exatamente para esse efeito, isso excluiu os licenciados, suspeitos, impedidos e as vacâncias. Então, realmente, é que a gente quer que essa seja a forma correta para a aferição do corpo. Certo, mas é que eu acho que no anterior, a despeito de considerarmos as suspeições, ainda assim não atingiríamos o quórum, não é, doutor Ana Zé? É isso. Foi o que eu acabei de dizer. Ainda que considerada essa disposição, não seria relevante. O anterior, senhor presidente, não seria relevante. Agora, nesse aqui, a situação é diferente e o quórum, então, é atingido. E nessa medida, a conclusão é pela abertura do processo com a combinação da pena de censura. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. E aí, considerando, então, a exclusão das três suspeições, o quórum, neste caso específico, ele... Então, o resultado fica pela abertura do PAD com a combinação da pena de censura. E os demais, então, os demais registros dos afastamentos, desculpe, dos arquivamentos e das suspeições. Pois não. E no outro, então, dona Ancelina, retifique, então, o quórum, a despeito dele não ser hábil a provocar o resultado com a punição. Sim, sim. São os embargos, está certo. Pois não. Terminamos a sessão? Eu acho que nós ainda temos um, não temos? Só um minutinho, só para confirmar. Acho que agora é só os extra-pautas, doutora. Só os extra-pautas. Pois não. Então, o número um está retirado. O número dois é o PROAD 92-369-2020. Assunto, requer concessão de aposentadoria voluntária nos termos da legislação vigente. Requerente, Rosa Maria Azúcar, o desembargadora do trabalho deste egrégio tribunal. A presidência é do doutor Waldir. Pois não, por não, desembargadora. Relatoria de sua excelência, a desembargadora Tânia Bizarro, vice-presidência administrativa, está com a palavra. Pois é, eu acho que não há muito a dizer nesse processo. Todos os requisitos legais, como eu lancei no voto, foram cumpridos pela doutora Rosa Azúcar. Eu, sinceramente, não sei se fico feliz ou triste em concluir que ela cumpre os requisitos para a aposentadoria. Mas a vontade dela é soberana, então não há óbice para que se prossiga o encaminhamento da aposentadoria. Alguma divergência? Estávamos falando sobre isso ainda há pouco. Até para aposentar a gente tem que ter coragem de requerer. É um ato de coragem também, da desembargadora Rosa Azúcar. Mas eu, a questão é simples, né? Acho que não precisamos nem submeter a votação. Quero saber se alguém discorda. Acho que, alguém que discorda? Acho que discordar, todos discordamos. Mas é ineficaz a nossa discorda. Com certeza, a discordância é a unanimidade. Querendo que a doutora Rosa... Estamos ouvindo a doutora Rosa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje, a gente vai passar muito bem nessa situação que nós estamos. Eu gostaria de abraçar realmente a todos vocês, sem nenhum... Sem dúvida nenhuma, né? E agradecer tudo, absolutamente tudo, porque eu vi nesses 35 anos quase de majestade do Barbazes. Eu falo de todos vocês, com muita exigência agora, nessa tarde, que eu me lembro muito apresente do que eu estou acessando na minha vida, aos colegas, aos amigos, e aos principais em meus seus braços. Eu falo de todos vocês, todos, de todas as épocas, que literalmente, muitas vezes, encarregado por... Não é um acessível fazer isso pessoalmente hoje, mas facilmente, com muito carinho, e de hoje, nessa certeza, que as palavras, com muito afeto, e gratidão, e alegria, e acharão, para vocês, de fora, com muita exigência, para vocês, e para aqueles que não estão aqui hoje, mas que eu me ouvi com certeza. A palavra de amor, meu Deus, e os salários e os geros que oferecem o carinho e louco. Um abraço, Senhor, e o alô. Mas a certeza é o que eu quero lembrar pra mim Parar um abraço pessoal Vou agarrar pra todos vocês E agradeço a Jornal da União 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 E em momento Então Que vale a pena Com tantas mulheres Eu também, eu sei que a palavra do Eduardo hoje é o que eu desejo é para outros, para outros familiares, para outros, a gente, nossos colegas, e as nossas lideranças estão de onde é uma falagem, nos dados, e os seus tratamentos. Então, a palavra do Eduardo hoje é que saúdi, 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 e muita gratidão. Obrigada. Eu queria desejar imensa felicidade nessa sua nova etapa e dizer que vou sentir muita saudade da presença dessa minha amiga já dos tempos da Academia do Largo de São Francisco. Um beijo, Rosa. Senhora Presidente, Armando Augusto, eu queria felicitar a desembargadora Rosa, que faz parte da minha turma, e queria passar para ela o desejo de felicidades por tudo que ela fez no tribunal aqui de São Paulo. Não é fácil, realmente, nós doarmos, porque é uma doação que a gente faz aqui para o tribunal, tanto na primeira instância como na segunda instância. E a Rosa foi um símbolo disso. Ela foi uma magistrada que se doou na primeira instância, com a sabedoria que ela tem, na segunda instância, também com a sabedoria que ela tem, e se doando e renunciando, às vezes, a aspectos pessoais, para se doar e deixar a sua marca no tribunal. Porque nós somos assim, Rosa. Nós deixamos marcas, obras e lembranças. Nada mais disso. Nada mais do que isso. Então, o que você fez pelo tribunal é uma marca, que nós vamos nos recordar sempre. E quando eu falo que é muito difícil a gente se desvencilhar do tribunal, é muito difícil mesmo. E a gente tem uma gestação enorme, de 40 anos, de 30 anos, de 20 anos. E essa quebra do cordão umbilical é sofrível. E a gente precisa ter coragem mesmo, porque a gente tem outra vida. A gente tem outra vida, não é a mesma vida, mas em outro campo. Que a gente precisa desenvolver também essa faculdade de apreciar a vida de outra forma. E não só no trabalho, como a gente tem feito. A gente faz isso. Eu tenho uma dificuldade tremenda de me desvencilhar do trabalho. Mas a gente precisa, num momento certo, cada um tem um momento. Eu tenho um momento, você teve um momento agora. Para dizer, gente, eu já fiz a minha missão. E deixo para vocês o que eu fiz de bom. E fez muita coisa de bom, Rosa. Então, aqui é um carinho que eu estou colocando para você, porque daqui a pouco seremos... Serei eu, será o Alvo, será a Doris, e eu, todos os desembargadores que serão aqui. E a gente precisa estar satisfeito. Fiz a minha missão. Deixei aqui uma semente para os demais que virão da primeira instância, com toda essa experiência que você deixou para eles e para nós também. Então, felicitações para você. Seja feliz. Obrigado. Bem, mais alguém quer fazer uso da palavra? A dor, a voz. Este aí, exemplo, vai deixar saudade. Isso é muito importante. Na verdade, aqui, nós discordamos por unanimidade. Mas o voto está aprovado por esse plenário. É isso aí. Votado. Temos o último assunto, doutora. É o PROA de 95.380 de 2020. Assunto Plano Plurianual de Obras do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Bienio 2021-2022. Resolução do CSJT nº 70 de 2010. É a presidência da desembargadora Tânia, neste caso. Pois é, eu passo a palavra, então, ao nosso ilustre desembargador, Paulo Mota, que é quem nos falar uma explanação acerca dessa questão do plano de obras. Por favor, doutor Paulo Mota. Pois é, senhora presidente, meus colegas e excelentes desembargadores, eu vou antecipadamente aqui pedir desculpa, que eu vou tomar cinco, seis minutinhos dos senhores, mas eu preciso fazer alguns esclarecimentos e aproveitar a oportunidade para dar conhecimento do que está acontecendo com o prédio da nossa sede, que muitos, eu sei que não têm conhecimento da extensão desses políticos. Então, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o plano de obras do nosso tribunal, especificamente, enquanto documento a ser aprovado. Os imóveis do nosso tribunal foram, na sua totalidade, analisados e ranqueados por adequação, obras necessárias, acessibilidade, e com isso, estabelecida a prioridade das obras a serem realizadas em cada um deles. Para cada uma dessas obras, foi feita uma projeção do respectivo custo com base em pesquisas de mercado e gastos realizados em obras similares no próprio tribunal. Com esse planejamento, optamos por incluir todas as obras previstas no plano de obras para buscar o máximo de transparência. Sim, porque no plano de obras não se faz necessária a inclusão daquelas de valor inferior a R$ 1.320.000,00, mas, mesmo as obras de valor inferior, as já previstas no planejamento realizado, optamos pela sua inclusão no plano de obras, repito, para precisar ao máximo a transparência. É de se observar que outras obras que se façam necessárias para adequação ou reparos devidamente justificados, sendo de valor inferior ao mencionado, de R$ 1.320.000,00, não ficam prejudicados, porque, como dito, nesse limite o valor não é obrigatório a sua inclusão no plano de obras a ser aprovado pelo tribunal. Também não ficam prejudicadas as obras que possam ser necessárias em situação de urgência, pela própria característica da necessidade. É também importante precisar que esse plano não se confunde com o de execução. A previsão predispal está jungida à necessidade e análise atual, mas admite adequações e ajustes por ocasião da sua incentivação. Aqui eu faço um adendo. Nós temos procurado, nesse período em que eu estou na comissão de obras, sempre que possível, antes de começar a execução, a equipe se reúne e pede sugestão aos gestores locais e sempre que possível a gente acolhe também essas sugestões. Por fim, a respeito do plano de obras especificamente, é muito importante destacar a sua importância institucional e de planejamento. Já tivemos, em passado recente, obras objetadas exatamente pela ausência da sua aprovação pelo tribunal. É de muita importância que tenhamos um plano de obras aprovado, porque somente com essa aprovação ele poderá ser defendido junto ao Conselho Nacional da Justiça do Trabalho e somente com a sua aprovação é que será viabilizado o envio de projeto de lei para liberação das ervas orçamentárias respectivas. Sem aprovação, não haverá segmento desse procedimento e, consequentemente, orçamento para a realização das obras planjadas. de se destacar, conforme já feito em ofício remetido a vossas excelências e no próprio plano de obras, que a sua aprovação é uma obrigação imposta aos gestores do Judiciário Trabalhista nos termos da resolução do CFJT nº 70, barra do E.I. Também a se destacar, no mesmo sentido, que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, formalmente, através do ofício CFJT-SGC, CAUD nº 101, barra 2019, reiterou a orientação a este regional para a aprovação do seu plano de obras como pré-requisito para a garantia de ação orçamentária específica para as suas obras. Por isso, insisto com todo respeito, ainda que com alguma recomendação, que é de muita importância a aprovação do nosso plano de obras, de modo a permitir o adequado cumprimento das obras planjadas, porque, inegavelmente, nosso Tribunal, até pela sua grandeza, é envelhecedor. Essas são as considerações pontuais do plano de obras que Vossas Excelências receberam antecipadamente, inclusive com indicação do meu e-mail pessoal para a discussão, retirada de dúvidas ou um simples esclarecimento. No nosso plano, estão previstas duas obras em especial e peço licença para um rápido comentário. São elas a do Fórum Rui Barbosa e a do Edifício Sede, do Tribunal, o Edifício da Consolação. Não é do desconhecimento de Vossas Excelências a severas restrições orçamentárias que enfrentamos e que vamos continuar enfrentando nos próximos anos, já que permanece o orçamento público congelado por 20 anos a partir da sua decretação. A par dessa contingência orçamentária, deslumbrou-se a inclusão de obras que permitam uma economia de respeitável monta. A obra do Fórum Rui Barbosa projeta uma economia de cerca de 7 milhões de reais por ano. Pouco sabe que o Fórum Rui Barbosa foi projetado para alocar cinco varas do trabalho por andar por torno. pelas necessidades da época optou-se pela instalação de apenas quatro varas por andar deixando o espaço de uma vara para a arquiva. Com a implantação do processo eletrônico e digitalização dos processos físicos esse espaço ficou oceano. Também há uma utilização inadequada de espaço já que várias varas foram desocupadas com a instalação dos fóruns da Vuna Leste e da Vuna Sul. A reforma prevista prevê o ajuste desses espaços em respectivas instalações elétricas e logística e ar-condicionado etc. A obra por completo. Essa adequação de espaço aponta para a liberação de seis andares do prédio Rui Barbosa que também seriam reformados para receber o setor administrativo do nosso tribunal o que com algumas outras pequenas adequações permitirá a entrega integral do prédio milênio. Na liberação dessa locação e dos gastos com energia intersealizado que serão diminuídos chega-se àquela previsão que antes mencionei de cerca de sete milhões anuais. Essa é a obra que eu acho que merece destaque do prédio Rui Barbosa. A outra que merece a nossa atenção é a do edifício sério. Poucos sabem dos graves problemas ocorridos inclusive colocando em risco pessoas partes do próprio prédio e de vizinhos. Primeiro quero deixar claro que a estrutura do prédio encontra-se íntegra. Não tem perigo do prédio em se cair ou se aconteça algum acidente na vida. Entretanto o revestimento de acabamento de todo o imposto externo está completamente condenado. Passamos pelo risco de despreendimento de placas pesando algumas toneladas com capacidade para perfuração detido até o terceiro subforo além de atingir prédios de vizinhos. Uma pequena retrospectiva do ocorrido. Já haviam sido feitas no passado duas obras para fixação das placas de granito que fazem o revestimento do nosso prédio. Inclusive com a colocação de parafusos para mantê-las aderidas. Mas essas placas novamente começaram a soltar. Em 2019 nova obra foi contratada para a recolocação de algumas placas de granito que novamente estavam destacando. Durante a execução dessa obra a empresa contratada localizou uma área de cerca de 53 metros quadrados entre o nono e décimo andares vendo de frente a face direita externa do prédio com graves problemas e quis exigir a sua demolição. Foi contratado uma empresa demolidora ao ser dado início a demolição foi constatado que o problema era muito mais sério muito mais grave. Com as fortes chuvas no final de 2019 e início de 2020 os problemas e riscos ficaram ainda mais graves. Áreas foram intermitadas, chapas de aço foram espalhadas pela área posterior do prédio e intenso trabalho foi direcionado avisando primordialmente de a segurança. Foi mantido contato e tentado a contratação do IPT o Instituto de Pesquisas Tecnológicas para a obtenção de um laudo capaz de indicar a extensão e gravidade dos problemas existentes. Entretanto, com a decretação do estado de pandemia o serviço pelo IPT foi inviabilizado e paralisou totalmente as suas atividades. procurou-se então em outras empresas e foi contratada uma de reconhecido conhecimento e capacidade técnica. Essa empresa fez sondagens em todas as faces do prédio e concluiu pelo risco iminente e a necessidade de imediata demolição de todo o revestimento externo do nosso edifício de sede. Contratadas as empresas especializadas e aí dá para ter uma noção da gravidade várias se declararam inaptas e abriram mão dos serviços frente exatamente a essa gravidade do problema existente. Finalmente foi encontrada e contratada uma empresa de reconhecido conceito de capacidade técnica para os trabalhos de demolição. Inicialmente foi estabelecido um trabalho de contenção para garantir a segurança com a colocação de cintas de aço abraçando o prédio tendo sob elas uma malha também de aço de modo a impedir o desprendimento e queda descontrolada dos blocos e placas do embolso que estavam com problema. Esse serviço de demolição já está em fase de conclusão da parte mais crítica. Mas afinal, o que permitiu se chegasse a tal situação de gravidade? com as notícias de danos em bolso de revestimento do prédio buscou-se fazer um levantamento histórico em busca das causas do corrido. O nosso prédio foi adquirido ainda em construção. No projeto original era previsto placas de isolamento térmico com uma espécie de placas de isopor para melhorar esse isolamento do prédio e sob ele então uma camada de embolso e revestimento. Quando se iniciou o processo de demolição verificou-se que todo esse espaço estava preenchido com tijolo parte parecendo mesmo em túnel criando inclusive uma carga inadequada no prédio. aceitou a gravidade da situação o fato do prédio ter setores fora de prumo o que fez com que essa parede de embolso com perigo de destacamento e queda chegasse a ter 40 centímetros de espessura em algum espaço. No procedimento de demolição foi constatada ainda mais gravidade do cenário encontrando-se partes que pela infiltração de águas nas chuvas formaram verdadeiras caixas d'água na lateral do nosso prédio. Nesses vãos chegava a jogar água durante as perfurações para a demolição controlada da fachada. Deixe destacar que todo esse cenário esses problemas eram absolutamente ocultos às vitorias rotineiras somente tendo corrodido somente tendo sido possível a sua detecção durante a reforma que levou a um início de demolição parcial e essa demolição permitiu a visualização da existência de problemas mais sérios. Bom, esses os problemas que em regime de urgência já foram resolvidos na sua parte mais grave de maior risco. Precisamos agora das obras de restauração de reconstrução da fachada do edifício do prédio do nosso tribunal. As obras previstas abrangem o restante da demolição necessária, a impermeabilização do prédio e um novo revestimento. Por critérios absolutamente técnicos descartou-se o uso de placas de granito como originalmente que é de preço elevado e muito pesadas chega a quase meia tonelada por metro quadrado considerando o emburso. Isso não se mostra aconselhado. A opção que tecnicamente se mostrou mais adequada foi a de um revestimento com ventilação onde se ergue uma estrutura metálica paralela ao prédio que suportará esse revestimento. Ganha-se em isolamento térmico e ele possibilita a correção dos desíduos de grumes resistentes. Utilizada essa técnica se mostraram viáveis no mercado três materiais. A equipe técnica com a Comissão de Obras descartou em princípio dois desses materiais. Um porque muito novo não é bem conhecido no mercado embora leve e são placas de alumínio com revestimento como se fosse um sanduíche com a parte exoteraíca. Outro porque muito pesado além de ambos demandarem manutenção frequente um deles a cada seis meses e com elevado custo. a indicação final foi pelo revestimento em porcelanato autolimpante com especificações técnicas próprias para esse tipo de uso que embora com custo um pouco superior aos outros aos dois que eu referi demanda pouca manutenção e tem grande durabilidade. Esses são os detalhes que eu queria chamar a atenção e da necessidade que nós temos da aprovação ainda que o pleno entenda que deva fazer alguma observação mas não deixar de aprovar porque sem aprovação nós não teremos lei orçamentária não teremos recursos necessários para enfrentar isso que passou a ser um desafio para nós senhor presidente eu vou pedir eu não sei se vamos conseguir para o pessoal da FILAP tentar incluir algumas fotos só para que os senhores tenham ideia do que eu narrei deixa eu ver será que o Marinho consegue inserir o Marinho mas que estão com problema também de conexão a chuva hoje está atrapalhando todo mundo a chuva Obrigado. Estava online até agora mas parece que exatamente na hora da apresentação ele perdeu a conexão. Senhora Presidente, eu acho que para não atrasar os trabalhos eu não sei se eu tenho problema de administração, eu não consigo compartilhar Opa, conseguimos. Então, senhoras e senhores essa é a façada original do nosso prédio porque foi feito um trabalho também a respeito dessa situação por conta do projeto que está sendo trabalhado. Eu vou pedir para ir passando a foto, por favor. Faça o próximo slide. Essa é uma foto do prédio em construção. Então, esses setores que estão aí em amarelo teoricamente no caso dessa obra deveria ter sido com isolamento térmico e o que tiveram foi encher de tijolo. No quadro ao lado onde o senhor avisei umas setas apontando posterior B é a parte crítica é a que estava deslocando. Então, por favor, Mário Tófilo. Essa é uma visão da façada original onde dá para ver o trabalho que já tinha sido realizado com a colocação do parafuso e tem uma indicação aí da carga que isso representa para o prédio e são 480 quilos por metro quadrado. Próxima, por favor, Mário. Aqui é um detalhe de quando começou a reforma o que começou a ser visualizado. Não era só o deslocamento mas como os senhores podem ver também pontos de infiltração. Pode passar na próxima, Mário. Aqui já é uma foto durante o percurso o detalhe aonde a gente deu uma mancha mais clara e o resto mais escuro essa diferença de cor já era consequência então da infiltração de água que estava ocorrendo por causa da danificação que estava acontecendo no substrato da obra. Próxima, por favor. Aí está sendo dando início aos trabalhos da restauração que foi inicialmente contratado pelo governo de Alva. Próxima. Aqui é uma amostra do setor mais grave e que foi pedida a demolição daqueles 53 metros. Para os senhores terem uma ideia todo esse peso estava sendo seguro por arranques como está na foto do lado direito e os senhores percebam que já está rompido nesse ponto. Oh, meu Deus. Essa essa placa poderia cair por completo. Essa placa seria suficiente para romper todo o nosso solo. Próxima. Esse é o serviço que está hoje no prédio e isso são cintas de arco com malha de arco para garantir a segurança. Próxima. Isso são serviços que foram feitos de fondagem para verificar se tinha condições de aproveitamento ou não. Pode passar, Maria. aqui eles já estão no processo de demolição como é só exemplificativo pode ir passando, Maria. Essa é a demolição controlada, já é o processo de demolição. Uma vista da demolição sendo feita e eu acho que por último são os danos que foram implantados. Uma projeção pode passar. Uma projeção artística do acabamento ou do novo revestimento da Sercê. É só pode retirar, Maria. Obrigado. Sra. Presidente, era o que eu tinha para passar. Muito obrigado. Pois não, eu agradeço o doutor Paulo pela exposição muito esclarecedora. Muito obrigado. Obrigada. terminamos então a sessão do Tribunal Pleno, não é verdade, doutora Anselina? Sim, senhora, doutora. Então, agradeço aos colegas. Presidente, parece-me que esse plano, é Alvaro Noga, parece-me que é um plano que precisa ser votado. em cima da aprovação do pleno. Eu ia comentar, nós temos que aprovar ou não. Pergunto se alguém diverge da aprovação do plano apresentado pelo doutor Paulo Rolfe. senhora presidente, depravador agente, não seria propriamente uma divergência, mas eu acredito que diante dessa realidade que nós estamos vivenciando, o trabalho vindo e vindo para ficar com as funções virtuais e telepresenciais têm sido implantadas, implementadas já adaptadas com essa modalidade. Tem dados bons resultados de modo que principalmente no tribunal a produtividade aumentou, esses dados a gente vê dia após dia. Seria mais uma proposta de ponderação se ele fizesse esse plano considerando a realidade atual e a necessidade de compras de prédios, reformas de prédios e mais prédios e mais prédios. Eventualmente nós vamos chegar numa situação onde uma vara, o espaço físico de uma vara que hoje já está 100% informatizada poderia ser ocupado por quatro varas. Não seria difícil. então seria tudo isso considerando o momento atual. Eu acho um pouco prematuro apresentarmos hoje um plano de obra dessa magnitude aprovarmos pelo tribunal pleno e isso vai ser encaminhado ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, verbas orçamentárias, tudo em cima disso, sem que fizéssemos essa análise, pelo menos. Pode ser que chegamos à constatação de que de fato são todos os prédios necessários mesmo diante de teletrabalho indo aí praticar ou não. Eu acho a ponderação que eu faço seria no sentido de que se for para aprovar agora eu não vou aprovar. Eu ainda requeiro um estudo da Comissão de Obras do impacto desse teletrabalho no número de prédios que nós temos locados que eu li no plano de obras está lá o número de prédios isso implica em manutenção muitas vezes de ar-condicionado e até próprio estrutural porque nós locamos o prédio nós temos uma quantidade bem menor de prédios nossos né então se for para votar hoje eu votaria contra pelo fundamento que vejo a necessidade de se fazer uma análise considerando o teletrabalho que hoje temos em quase que a totalidade das unidades da justiça do trabalho da segunda região senhora presidente Orlando Bueni eu gostaria de falar posso senhora presidente Orlando eu também gostaria de falar Ivete Ribeiro eu também gostaria de falar senhora presidente tem a palavra senhora presidente doutora Ivete primeiro pois não obrigado eu gostaria eu gostaria de uma fazer uma é uma questão de saber se essa primeira intervenção da gente não é do tribunal é só em relação a reforma do nosso prédio da consolação porque pelo que eu vi é do que nos foi enviado são várias etapas a primeira etapa é o prédio da consolação e pelo que eu entendo o prédio da consolação por exemplo o que me passou agora é que eu gostaria que meu gabinete fosse dar na calçada do outro lado da consolação inclusive então é assim o que eu entendo existe neste momento obrigatoriamente o que está sendo feito o prédio da consolação existe alguma necessidade urgente urgentíssima de algum outro prédio então que não dá para a gente esperar não dá para a gente ter isso que a doutora Jane pediu um levantamento prévio por causa desse momento de pandemia porque evidentemente nós vamos reduzir algumas coisas por causa das sessões telepresenciais enfim então é isso que eu gostaria de saber nesse primeiro momento é só o prédio da consolação ou nós vamos ter que aprovar esse projeto de forma ampla com toda a reforma em todos os prédios eu gostaria de saber sobre isso senhora presidente Paulo Mota oi senhor Paulo só para apressar o esclarecimento a regulamentação pelo CNJ e pelo CFJP não permite a apresentação e aprovação de uma só obra ele obriga a apresentação de um plano em relação a esse plano como eu disse está um plano não significa que as obras precisam ser feitas e nem que precisam ser feitas exatamente por isso que eu referi e por isso que eu me estendi um pouco para tentar explicar se nós não aprovarmos nós ficamos com todas as obras inviabilizadas se nós aprovarmos o plano pode até vamos aprovar mas criar uma comissão para acompanhamento de obras maiores ou desta ou daquela obra ou para que se faça um estudo antes da sua execução só que se nós ficarmos sem aprovação neste ano nós vamos ficar sem verba para fazer essas obras então deixar bem claro que isso é um plano não é a fixação da obra ser feita como planejamento a realidade de hoje é essa nós já contamos com a possibilidade de algumas alterações ninguém sabe se nós voltamos a uma vida normal ou se nós continuamos com restrições e de outro lado mesmo que voltemos a uma normalidade normalidade antiga poderá haver sim mudança na forma de trabalho que implique necessidade de menos espaço mas as necessidades hoje e que tirando a do Rui Barbosa do edifício sede são todas de manutenção normal então pode mudar um pouco desculpa mas não são obras estruturais que estão mudando a forma de atendimento se essas surgirem elas têm de ser estudadas no futuro é isso presidente a gente tem prazo até quando para manifestar essa concordância o plano de obras tem de ser aprovado este ano já não temos previsão de outra sessão do pleno acho quando possível também gostaria da palavra senhora presidente antero pois é antero é doutor orlando eu acho que alguém pediu antes senhora presidente na minha vez estou com a palavra da senhora presidente sim doutor orlando ok pela explanação do desembargador Paulo Monta parece que o trabalho o plano é uma situação macro mas que já está envolvendo pelo menos duas obras emergenciais o nosso prédio que está passando o edifício sede está passando por reforma e o lado da 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 barra funda que vai precisar de 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 que faço esta esse plano de trabalho conta com verba já para o orçamento de de 2021 que já está em tramitação no congresso deverá ser aprovada no recesso ou seria objeto de uma inserção em LDO lei de diretrizes orçamentares de abril de 2021 para 2022 então primeira pergunta nesse sentido segundo a questão é muito técnica seria possível a exemplo do que já e já me dirigiu especificamente a vossa fazer uma espécie como se fosse uma espécie de planilha do que são as obras objeto de inserção neste plano com custo estimado evidentemente perspectiva orçamentária prazo de vigência ou seja alguma coisa que aos olhos do leigo fosse possível entender o que vem a ser esse plano de obras que deverá contar com aprovação do pleno e depois do próprio Conselho Nacional de Justiça e vai por aí afora porque essas obras passam necessariamente por eles então o que eu estou propondo objetivamente primeiro entender se essas obras que estão sendo realizadas estão feitas a conta do orçamento de 2020 e que terão orçamento já pra 2001 as duas obras emergenciais e se esse plano de obras que nós temos que aprovar até o final do ano terá por com vistas a implementação durante 2021 se for isto dentro de uma planilha onde no prazo relativamente simples sem muita tecnicitude a gente puder acender o que se pretende fazer prazo estimado de realização dessa obra custo estimado e assim por diante é o que estou comprando posso responder senhora presidente doutora doutor orlando o planejamento como todo planejamento ele sempre é passível de correções por isso que eu fiz questão de destacar o planejamento da execução todo esse detalhamento toda essa especificação todo o tempo passo a passo ele é feito na fase de execução é óbvio que nós temos uma previsão inicial até pra poder fazer o plano mas que é de estimativa então nós não temos todo o procedimento já implantado nós dependemos da aprovação do nosso pleno para que o conselho aprove só com a aprovação do conselho é que nós temos então o projeto de lei é a especificidade de como isso tramita eu não posso te dar detalhes que são técnicos e mais políticos o que nós temos é a expectativa de que uma vez aprovado pelo conselho eles vão liberar as verbas para que a gente possa fazer pelo menos a obra da sede que é de caráter mais emergencial mas como não oferece mais risco com a demorução feita depende de aprovação pelo nosso pleno nós estamos com um problema de conexão com a nossa presidente Tânia Bizarro vamos prosseguir eu passo a palavra ao desembargador Lantero que pediu ainda há pouco muito obrigado senhor presidente eu queria fazer duas colocações a todos os colegas a primeira é que essa é a última sessão do ano e eu estou percebendo a angústia do desembargador Paulo porque se nós não aprovarmos hoje não aprovamos e se não aprovarmos não tem orçamento pro ano que vem então essa primeira situação que eu queria colocar que as as ponderações da desembargadora Jane são super pertinentes mas o problema é que no ponto em que foi trazido pra gente pra esse pleno não há espaço de manobra ou aprovamos ou não aprovamos e se não aprovarmos não tem espaço pro orçamento do ano que vem não tendo espaço no orçamento do ano que vem nada será feito então me parece que nós poderemos numa futura sessão em 2021 debater junto ao presidente pra que o tribunal crie uma comissão de acompanhamento alguma coisa assim mas agora nesse momento me parece que a gente não tem outro caminho que não seja aprovar porque senão nós não vamos ter nada a questão orçamentária é assim agora eu queria deixar aqui um registro pra administração do tribunal nosso presidente não está aqui hoje mas enfim o restante da administração está que isso seja trazido pros próximos anos com mais antecedência pra que a gente tenha margem de manobra porque chega na última sessão do ano aprova ou não aprova parece mesmo que a gente está um pouco sem opção de discutir isso mas eu acho eu penso que a intervenção da desembargadora Jane é muito pertinente o desembargador Paulo já explicou que aprovar o planejamento não significa executar e a intervenção do desembargador Orlando me pareceu também pertinente no sentido de que em 2021 no começo do ano a gente crie eventualmente uma comissão ou uma comissão que eventualmente já exista possa vir ao pleno e trazer estas planilhas para um acompanhamento mais próximo do tribunal pleno mas assim o que eu estou sentindo o que o desembargador Paulo está dizendo é ou aprovamos agora ou ficamos sem nada e por isso é essa manifestação que eu queria fazer senhor presidente muito obrigado pela palavra tá bem tá bem o desembargador da Tânia está de volta eu passo a palavra para ela mas prosseguimos aqui discutindo isso e parece que o pleno tem que tratar de aprovar ou não esse assunto mas da Tânia com a palavra pois não então eu submeto aos senhores a proposta do doutor Antero e do doutor Orlando no sentido de aprovarmos para garantir vaga no orçamento e depois fazemos essa comissão no início do ano e da qual dependerá de qualquer maneira a execução ou não da obra o que acho senhora presidente eu posso ficar vencida como sei que vou ficar sem o menor problema mas apresentar um orçamento uma proposta de obras perante o conselho superior da justiça do trabalho apenas por apresentar depois a gente tira e põe não funciona muito dessa forma se chegarmos com uma proposta desse tipo nós vamos ter nada então ou se leva algo detalhado explícito bem colocado nós já tivemos num passado bem recente uma obra no nosso tribunal um pedido de obra de orçamento para obra que em razão da magnitude colocou-se 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 o conselho falou o que? Não aí foi isso para pelo menos salvar os elevadores senhora presidente então o meu voto dessa forma e como colocou o desembargador anterior eu também pediria encarecidamente isso que as coisas viessem a nós com uma antecedência necessária para que examinássemos detidamente e votarmos uma matéria dessa magnitude que envolve verbo orçamentária não só para agora mas para o exercício 2021 para o exercício 2022 também que viesse com uma antecedência necessária de afogadilho o meu voto doutor são questões temporais por outro lado nós temos como disse a doutora Jane a obra do edifício sede no passado que não foi aprovada ela não foi exatamente pela falta de uma aprovação do plano tinha outros detalhes todos eles superáveis assim como foi a do ar-condicionado e eu fiz questão de colocar eu acho que o pleno pode e tem o poder de estabelecer limitações como colisão como por exemplo de criar uma comissão para dizer olha esta e esta obra dentro do plano deverá ser acompanhada por uma comissão não deverá ser feita somente com a aprovação do plano o que eu acho que nós não podemos ficar para a administração poder prosseguir é sendo claro senhor presidente Orlando novamente pois não doutor Orlando diante dessa circunstância dessa urgência eu sugiro que nós integrantes do pleno como se fôssemos referendar o encaminhamento desse desse plano de trabalho pelo senhor presidente mas tão logo para evitar um truncamento desse andamento mas já no começo do ano estabeleceram uma comissão que pudesse detalhar isso e trazer inclusive para o pleno maiores detalhes eu neste momento estou votando alguma coisa que honestamente eu não conheço os limites depois que o cheque branco e eu não estou aqui colocando em dúvida a lianeza e a honestidade de propósito de cada um dos que estão trabalhando aí mas neste momento eu só vejo uma solução permitir que o presidente prossiga no encaminhamento desse plano de trabalho certo por linhas gerais apenas e já no começo do ano uma comissão que venha detalhar e trazer para o pleno informações do que efetivamente se propõe apenas para contornar esse problema de urgência senhora presidente pela ordem Flávio Villani pois não Flávio então eu queria acrescentar também eu com todo respeito as opiniões contrárias eu achei a explanação do desembargador Paulo Bota muito satisfatória e eu ponderei inclusive que essa questão do edifício sede é urgentíssima e está colocando em risco não só os servidores como o público externo por isso que o prédio está atualmente até não está sendo muito utilizado até por conta da pandemia mas veja eu acho que isso nós temos que aprovar não tem como virar até porque o prédio é próprio então deixar da forma como está o que nos foi exibido aqui eu acho realmente muito temerário o risco de perder orçamento perder prazo eu acho que nós deveríamos realmente aprovar até com base do que o Sebastião Durantero falou também eu acho que não tem outras discussões com todo respeito senhora presidente eu peço a palavra um momento assim como disse agora o desembargador Flávio a explanação do desembargador Paulo foi metódica muito bem detalhada e trouxe a realidade que nós estamos enfrentando participei de várias comissões na administração anterior e há uma burocracia muito grande que envolve toda a análise desses projetos o desembargador Orlando mesmo participou de alguns e sabe disso não é possível planejarmos com muita antecedência algumas coisas há várias circunstâncias que surgem ao longo do caminho e acabam provocando alguns atrasos mas o fato é que nós temos um plano de obras que me parece muito bem executado muito bem detalhado ele não é um cheque em branco porque ele inclusive traz indicações de valores as planilhas técnicas não vieram porque talvez em princípio não fosse necessário para esta sessão mas é uma medida de extrema urgência que nós aprovemos isso pelo contrário nós corremos o risco de deixar o prédio como está e colocaríamos o nosso presidente em uma situação administrativa muito perigosa muito complicada com o prédio naquela situação então não vejo outra saída não vejo resistência podemos sim aprovar este plano ele não é necessariamente ele não obriga a construção de todas as obras muitas delas são de manutenção que independente do final da covid ou não nós teremos que fazer porque os prédios são nossos não podemos largá-los assim então não vejo porque essa resistência o próprio projeto não é uma indicação de que há interesse em aproveitamento de espaços ociosos nos prédios para que possamos por exemplo entregar o milênio e economizar nos corteiros aluguel então tudo isso são planejamentos que não estão fora do que já foi discutido pela comissão presidida pelo desembargador Paulo Motta então eu voto integralmente pela aprovação do plano porque me parece que ali não temos outra opção não vejo porque deixar os nossos prédios ficarem com uma manutenção atrasada o conselho vai analisar este plano vai dizer se nos aprova ou não talvez em princípio ele só aprove os planos emergenciais mas tudo mais é nosso nós precisamos mantê-lo então eu voto integralmente pela procedência e pela aprovação desse plano é apenas isso que eu gostaria de destacar muito obrigado vamos à colheita dos votos por favor então começamos aqui desembargador Valdir Florin sim a aprova presidente desembargador Sérgio Pinto Martins a aprova elson nazar elson nazar pois não doutor prince franzinho aprovo doutor sônia aprovo doutor sônia aprovo pois não doutor marcelo aprovo doutor doutor fernando sampaio aprovo doutora rosa doutora mariana aprovo doutora beatriz aprovo doutor wilson aprovo doutor jose roberto carolinho aprovo doutora jane não aprovo senhora presidente gostaria que consignasse as razões que já expus pois não doutor jose rúfalo aprovo doutor ivani aprovo doutora ivete aprovo doutora marta aprovo doutora sônia afosta aprovo doutor jomar aprovo doutor Paulo Mota aprovo, senhora presidente aproveito para fazer um esclarecimento acerca do que a doutora Jane falou e o doutor Roberto por mensagem aqui falou também e eu fui procurar, eu não dei muita atenção por um e-mail enviado pela secretaria, porque eu estava envolvido com os trabalhos mas o plano de obras não se limita a essa apresentação tem vários anexos com o detalhamento, inclusive de prioridades, daquilo que é necessário, daquilo que pode ser feito no ano seguinte esses anexos não acompanharam o e-mail mas existem, esse trabalho é bem mais completo do que o enviado para nossas excelências Pois, doutor Roberto Barros Aprovo, senhora presidente Doutor Jonas Aprovo, senhora presidente Doutor Adalberto Aprovo Aprovo Doutor Benedito Valentini Aprovo Doutora Maria Isabel Aprovo Doutora Rosana Bono Aprovo também Doutora Simone Louro Aprovo Aprovo, senhora presidente Doutora Quiong Aprovo Doutor Álvaro Noga Aprovo Doutor Donizete Aprovo Doutor Antero Senhora presidente, reiterando o meu pedido para que da próxima vez venha com pouco mais de antecedência Eu aprovo Doutor Orlando Doutor Orlando Doutor Orlando Esse plano venha com um detalhamento Onde a gente possa saber qual é pelo menos o horizonte do que se pretende É nesse sentido a ressalva Doutor Flávio Vilani Senhora presidente Eu acho que eu teria que votar depois o desembargador Antero O que está falando? Doutora Dami Pois não Doutora Dami Pois não, eu aprovo Doutor Armando Eu aprovo também, senhora presidente Doutor Flávio Vilani Eu aprovo, senhora presidente Doutora Elza Eico Aprovo Doutor Mauro Vinhoto Aprovo Doutora Margot Aprovo Doutora Elisabeth Mostado Aprovo Doutora Licântia Aprovo Doutora Maria José Aprovo Doutora Sônia Mascaro Eu não aprovo nos termos da doutora Jânia Doutor Fernando Álvaro Aprovo Doutora Maria Cristina Xavier Não aprovo nos termos das considerações da doutora Jânia Doutora Doutor Daniel Aprovo Doutor Celso Pio Aprovo Doutora Sueli Tomé Não, doutora Sônia Lacerda Aprovo Aprovo Doutora Ivete Aprovo Aprovo, senhora presidente Eu acho que terminamos Doutora Tânia Eu não ouvi o voto da doutora Lílian Gonçalves Doutora Lílian Gonçalves Eu não fui chamada, senhora presidente Eu não fui chamada Eu ia aletar nesse momento Eu aprovo também Terminamos então, doutora Ana Celina Sim, doutora Com a divergência Enfim, com a não aprovação dos desembargadores Jane Granzotto Carlos Uzeque Sônia Mascaro E Maria Cristina Xavier Ramos de Lácio E com as ressalvas do doutor Orlando Apoene Bertão O plano foi aprovado Pois não Aprovado Senhora presidente Senhora presidente Paulo Motta Pois não, Paulo Presidente Eu queria agradecer aqui meus pares E queria agradecer também a equipe técnica Infelizmente Nós, no nosso mundo Com processos De todo lado que a gente olha E a gente acaba não conhecendo Vários aspectos Do trabalho administrativo e técnico Do nosso tribunal Então eu queria deixar aqui Meu agradecimento pela aprovação Porque isso vai ser essencial Para que a gente Nós consigamos Diminuir custos De um lado Para conseguir Continuar com uma prestação jurisdicional Efetiva de outro Porque é significativo o custo Que essas obras representam Significativa a diminuição Do custo Isso não significa cheque em branco Não Todas as limitações Continuam a ser controladas Pela administração do tribunal O que a equipe faz É apresentar sugestões Simplesmente A administração do tribunal Está sempre à frente Do que é feito E se o pleno Ou o presidente A vice-presidência Determinar que Independentemente do pleno Deve ter uma equipe De fiscalização Isso vai ser feito Com certeza E quero aqui Parabenizar também E agradecer Essa equipe técnica Que até Que até Tambores de óleo Em meio a enchente Carregaram Nesses sinais de ano E poucos Estivam sabendo Do que aconteceu No meio da pandemia Com muitos problemas Alguns funcionários Com seríssimos problemas Em casa Estiveram acompanhando A obra Estiveram acompanhando Essa situação Emergencial Então como eu não vou Aqui nominar todos Eu queria só citar O diretor-geral Da administração O senhor Rômulo Diretor de secretaria O senhor Ronaldo Marinho Aquiles Malvese Luiz Carlos Rezeque E assessora Jurídica Lídia Caoro Em nome deles Deixar O meu pessoal O agradecimento E cumprimento Pelo serviço Que eles vêm realizando Muito obrigado Sra. Presidente Pois não Agora sim Acho que podemos Encerrar A sessão Do Tribunal Pleno Agradeço A todos Que participaram E Não sei ainda Se teremos Outra sessão Esse ano Se não Eu desejo A todos Um feliz Natal E um próximo Ano novo Essa que talvez Seja A sessão Do Pleno Pois não Um abraço A todos Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço O que é isso?